Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez trazendo um super dica aqui para vocês desta feita para falar sobre esse camaradinha aqui, desumidificante ou álcool metílico. Pessoal, você já usou álcool metílico? Você sabe o que é que o álcool metílico gera dentro do sistema de refrigeração? Eu já usei e estarei falando para vocês. Existe uma passagem bíblica em que Jesus diz assim Se eu não tivesse vindo, nem vos tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, cada um não tem desculpa do seu pecado. Pessoal, antes de saber o efeito que o álcool metílico gerava dentro do sistema, eu fazia uso. Era uma coisa que há mais ou menos aí, 25, 30 anos atrás, todo mundo fazia uso do álcool metílico. Agora, qual é a função, a finalidade do álcool metílico? Para deslocar a umidade do tubo capilar para alguma parte do evaporador e, consequentemente, o retorno para o compressor. Primeiramente, eu estarei falando para vocês como o álcool, ele retira, ele desloca a umidade de dentro do sistema. Eu estou aqui com o evaporador de um refrigerador sistema fós-free. Eu tenho aqui o tubo capilar, que é o dispositivo de expansão. O condensador, ele manda o fluido refrigerante sobre alta pressão e alta temperatura até o filtro. Do filtro secador, começa o dispositivo de expansão, que é o tubo capilar. Ele sai do filtro e vem até a serpentina, até o evaporador. Até esse ponto daqui, pessoal, ele é baixa pressão. À medida que ele sai do tubo capilar, ele começa a expandir, começa a evaporar o fluido sobre baixa pressão e baixa temperatura. E nós sabemos que o fluido refrigerante, ele é um absorvidor de calor, por isso que ele congela. Então, o que é que acontece com a umidade e como o álcool metílico, ele desloca essa umidade? Às vezes, as pessoas têm por mania, por praxe, de quando desmontar um sistema, tanto de refrigeração como de ar-condicionado, não isolar as tubulações. À medida que nós abrimos o sistema, pessoal, a pressão interna do aparelho se iguala, a pressão interna do aparelho se iguala com a pressão externa, tá? Ou seja, o ar, o ambiente que nós estamos, ele é úmido, ele tem umidade. Então, essa umidade, ela acaba adentrando o sistema. Então, o que é que eu tenho que fazer todas as vezes que for fazer um serviço, por exemplo, carga de gás ou carga de fluido refrigerante, trocar o filtro secador, tá? E fazer vácuo no sistema para retirada dessa umidade. Muita gente tem por mania, por praxe, de não estar utilizando filtro com sílica. Muita gente prefere utilizar o filtro tela no condensador. Pessoal, mesmo limpando o sistema, mesmo fazendo vácuo, às vezes fica pequenas gotículas de umidade dentro do sistema. É para isso que existe a sílica. A sílica, nós sabemos que ela é uma absorvedora de umidade. E se porventura houver umidade dentro do sistema, a sílica retém ela. Não permite com que a mesma chegue até o ponto de expansão, que é o evaporador. Só que, muita gente, por exemplo, não tem bomba de vácuo. Outros fazem vácuo pelo filtro. O que é também um procedimento errado que nós sabemos. O correto é sempre estar utilizando a bomba de vácuo, porque ela tem capacidade e propriedade de retirar umidade de dentro do sistema. Tá? Agora, vamos lá. Digamos que esse sistema aqui, esse evaporador, está com umidade dentro dele. O que é que vai acontecer com o sistema quando a umidade chega no dispositivo de expansão? A umidade, nós sabemos que é água. E essa água, nesse ponto daqui, quando o fluido começa a evaporar, ela congela, pessoal. E ela congelando, ela impede com que o fluido entre no evaporador. Ela congela, cria uma pedrinha de gelo. Então, o que é que acontece com o compressor nessa situação? Entra em vácuo na hora, pessoal. E entrando em vácuo, o aparelho já deixa de gelar. Vocês podem prestar atenção que o manômetro, na hora que congelou aqui no ponto de evaporação, o manômetro, na hora, ele vai baixar, vai entrar em vácuo. Então, o que é que muita gente faz? Coloca o álcool metílico na saída do filtro, com o aparelho ligado. Fecha-se a linha de serviço. Então, vai criar sucção no tubo capilar. O tubo capilar suciona o álcool metílico. O álcool metílico, ele percorre todo o dispositivo de expansão do tubo capilar, deslocando a umidade que está nesse ponto de evaporação aqui. E qual é o resultado disso? O compressor, ele trabalha com sucção e descarga. O compressor vai acabar sucionando, pessoal. Tanto a umidade, como o álcool metílico. E aonde vai parar tudo isso? Dentro do compressor. Todo compressor, pessoal, tem um estator. Todo compressor tem uma bobina, tá? É justamente essa bobina, através do campo magnético, faz com que o rotor gire. Qual é o efeito que a umidade, álcool metílico e óleo gera na bobina? Destrói o verniz, pessoal. Vocês nunca perceberam, nas lojas de refrigeração, compressores novos, compressores aí de 2, 3 meses, 5 meses de uso, já deu problema? Já queimou? Já deu fuga? Já travou? Vocês nunca observaram nas lojas? Um dos motivos é a utilização de álcool metílico, pessoal. Porque o álcool metílico, junto com a umidade, ele se transforma em um ácido poderosíssimo. Não só o álcool metílico, o capidril, o dryzone, o 141B. Se eles estiverem dentro do sistema, olha como vai ficar a coloração do óleo, pessoal. Não sei se está dando para vocês verem aí. Está vendo como o óleo está sem viscosidade nenhuma? O óleo está branco, branco, pessoal. Ou seja, esse óleo aqui que eu mostrei para vocês, que eu coloquei um pouquinho de álcool, ele perdeu as propriedades de lubrificação. Então, qual é o efeito que ele gera no cabeçote? Não lubrifica o pistão do cabeçote. O pistão acaba sofrendo desgaste. As válvulas acabam sofrendo desgaste. O pistão pode travar. Esse é um dos efeitos mecânicos, tá? Esse é um dos efeitos mecânicos no cabeçote. O álcool metílico, ele retira toda a lubrificação do cabeçote e o cabeçote acaba se desgastando rapidamente por falta de lubrificação. Segundo, destrói o verniz, que nem eu falei para vocês. E o que é que acontece quando essa isolação do verniz acaba sendo destruída? Primeiro, a resistência do compressor já muda. A corrente elétrica já se eleva. O motor já sobreaquece. Muita gente tem a mania, tem o hábito de dizer que para testar compressor, é só pegar o multímetro, colocar na escala de continuidade sinal sonoro, medir os polos do compressor. Vou mostrar aqui para vocês. Medir os polos do compressor. Se o multímetro bipar, é porque o compressor está bom. Não é assim? Mas muito cuidado nisso aí, pessoal. Porque existem alguns compressores que estão com alteração de resistência na bobina. Às vezes acontece de você funcionar o compressor, ele trabalha um tempozinho, depois abre o protetor térmico. Ou seja, ele está sobreaquecendo. E aí você pergunta, e por que esse compressor está sobreaquecendo? Porque está com a resistência do estator alterada, pessoal. Então é um perigo muito grande você estar bipando e dizer, não, o compressor está bom porque bipou. Não é assim. Sempre está observando a resistência. Muita gente também que acha que para medir o compressor, para saber se está dando fuga para a massa, é só pegar o multímetro, colocar aí um dos bornes e encostar na carcaça. Depende do tipo de fuga. Se o compressor estiver com uma leve fuga, o que você vai fazer? O multímetro não vai conseguir pegar? Então o que é que você vai ter que... Então veja só, pessoal. Existem fugas que o multímetro não consegue pegar. Existem fugas que são chamadas de pequenas fugas ou minúsculas fugas. Principalmente compressores de alta potência. Você coloca no borne, coloca na carcaça e o multímetro não vai conseguir pegar essa fuga. Mas pelo fato da máquina estar aterrada, na hora que você energizar a máquina, que a máquina entrar em funcionamento, vai desarmar todo o sistema. Aí você diz, e aí como é que eu faço? Tem que fazer uso do megômetro. Esse equipamento aqui é o equipamento habilitado para ver se determinada bobina está dando fuga, está dando para a massa, está dando para a carcaça. Então o ideal é você ter um megômetro, tá? Mas se você não tiver um megômetro, é ter um pouquinho de paciência e ser mais cauteloso ao efetuar os testes. Então veja só, álcool metílico destrói a bobina. E você diz, e o que é que eu uso então para efetuar a limpeza do sistema? 141B, pessoal, junto com o nitrogênio. Ah, mas eu não tenho cilindro de nitrogênio. Você pode estar utilizando o próprio fluido refrigerante para deslocar o 141B dentro do sistema para estar efetuando a limpeza. Aí você diz, e como eu limpo? Eu sempre injeto o 141B na sucção do evaporador, tá? Injeto o 141B, ele vai percorrer toda a serpentina e vai sair no final do dispositivo de expansão do tubo capilar. Mas isso com o evaporador desligado, tá? Você desliga o evaporador do compressor e efetua a limpeza, tanto no evaporador como no condensador. Então hoje, pessoal, eu não faço mais uso do álcool metílico. Hoje, o álcool metílico para mim tem uma outra função. E você diz, e qual é a função? Eu trabalho muito em clínica, em hospitais, prestando serviço e manutenção de ar-condicionado. Eu sempre pego máquinas contaminadas com fungos, bactérias, etc. Então qual é a função do álcool hoje na minha vida profissional? Essa daqui, pessoal. Por mais que eu lave minhas mãos com água e sabão, sempre irá ficar fungos e bactérias. Então o que é que eu faço? Olha, álcool na mão e dou uma melhor higienizada nas mãos. Esterilizo as minhas mãos com álcool metílico. Ou então se de repente a oficina está muito suja, eu junto aquele lixo, coloco o álcool metílico e faço assim a queima do lixo da minha oficina. Álcool metílico, jamais. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o ideal hoje é você ter uma bomba de vácuo na sua oficina. Não precisa ser uma bomba de alto vácuo, basta uma bomba de 5,5 CFM, tá? Para você começar, sempre instalar filtro com sílica, nunca utilizar somente filtro tela, porque o papel da sílica nós já sabemos qual é, para você estar efetuando um bom serviço. Beleza pessoal? Espero ter ajudado a vocês. Fica mais essa dica do Dr. Refrigeração. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.